Pois é, mas essa interação foi num show do Gustavo Lima. Gustavo Lima, exatamente. Gustavo Lima! Gente, jogar o amor do Gustavo Lima em mim, não quero água não, quero outras coisas. É, ele joga outra coisa mesmo. A bebidinha é boa. Não sei se eu entendi. É, é, ele não joga coisas, as pessoas? Bebida. Ah, joga, não sei lá, que ele tá jogando. É, nós... Ele jogou bebida. E aparentemente não foi muito bem não. Por quê? Por que não? Não. Não foi bem o quê? Quem bebeu não se sentiu muito bem depois. Ah, tá, mas... É? É, ele gostou de beber, mas depois ele não se sentiu bem. Vocês vão ver por quê. Eu vou te contar essa história e depois eu vou te apresentar o fã que esteve com o Gustavo Lima, que passou por essa situação, que é o Mauro Lucini. O Mauro Lucini conversou com a gente, gravou um vídeo pra gente, vídeo exclusivo aqui pra Hora da Venenosa. Ai, que chique! Contando como é que foi que isso aconteceu. Porque ele acabou viralizando. Ele bebeu uma bebida. Não se sabe o quê? É. É, fica bem na cara que é uma bebida alcoólica. Até pensei se não era a própria bebida dele, do Gustavo Lima. Entendi. Mas aparentemente não é pela cor da garrafa. Entendi. Porque o Gustavo Lima trabalha uma paleta diferente. Vamos dizer assim. E ele bebe... Ele bebe. Ele vai descendo ali, ó. Na goela do Mauro. Gente, credo. Só não vai ficar em perda. Aí daqui a pouco... Aí bebeu. Esse foi o primeiro round. Tem mais? Tem mais. Aí ele fala, quer mais um pouquinho? Aí ele vai lá e joga mais um pouquinho. Não é que tá repetindo. Não tem looping, não. Foram duas vezes. Aí joga de novo. Mais um pouquinho. E ele chega a fazer uma piadinha, gente. É. Parece que o negócio desceu. Ó. Desceu e... Eu já tinha caído lá no palco. Eu vou te falar. Em tempos de Covid-19, eu não tinha tomado meu primeiro. Tá certo que é álcool, né? Que as falas que... Que já desce limpando, mas eu não tinha tomado meu primeiro. Eu não me submeteria a uma cena dessa nem se fosse água. Porque eu não sou dessas não, assim, de passar vergonha, assim, não. É, mas a gente na juventude faz coisas. É. Mas, ó, eu tô com a informação aqui. E eu acho que vai explicar bastante o que aconteceu. O que aconteceu? Porque o Mauro, que foi o moço que subiu lá no palco, ele mandou... Ele tá bem, né? Tá ótimo. Tá zeradinho. Não, você acha que ele achou ruim? Não. Achou não. Ele gostou. E o Mauro tem uma justificativa por que ele já passou mal também. Mas vamos ouvir da boca dele. O Mauro, ele mandou esse vídeo exclusivo aqui pra gente, hein? Mauro, seja bem-vindo. Manda abraço aí. Vamos ver o vídeo. Volta, Mauro. Do programa Hora da Venenosa de Minas. Tudo bem? Aqui é o Mauro Lucini, aqui do Paraná. Protagonista do vídeo que viralizou no show do Gustavo Lima. É... Vou contar um pouquinho, rapidinho, o que aconteceu. Passamos o dia aqui fazendo um pré-aquecimento pro show, tomando uma cerveja, tomando vermelhão. No show chegamos, pegamos mais um gin. E aí, no meio do show, o cara chama lá pra subir no palco. Foi uma coisa meio que do destino, né? Porque eu não lembro, não me recordo direito como foi que ele me escolheu, mas eu lembro que eu tava com um litro na mão e o celular com a luz acesa, acho que pra chamar a atenção dele. E quando o cara mirou pra mim, eu saí correndo, cara. Deixei minha esposa e meus amigos do lado. Acho que eles não tinham entendido na hora. Enquanto todo mundo percebeu, eu tava lá em cima do palco. É... Claro que aproveitei pra dar um abraço e um beijo nele. Que é um sonho que eu pude realizar. E... E agora tá aí. Eu não consigo... Responder a todos. O carinho... Tem muito curioso, mandando mensagem no Instagram. Tem... É... Pessoas... É... Curiosas... Não só curiosas, né? Pessoas orgulhosas. Cara, eu faria o mesmo. Cara, você é muito raiz. É... De todos os tipos de mensagens. De carinho e... Bastante pessoas preocupadas comigo, mas... Tô acostumado com esse... Com esse pique aí. Bem tranquilo. O que aconteceu depois do... Do gole lá, daquela água santa que eu tomei do Gustavo Lima. Cara, eu desci do palco. Eu não lembro de mais nada. Só vejo os vídeos agora que eu... Minha esposa, meus amigos me mandam. Que... Fiquei um tempo aí no camarim aí. Depois... Chamou o SAMU. E SAMU foi pra UPA. A UPA, a UPA, a Glicose. Depois pra Policlínica, mais Glicose. Só lembro que eu acordei de manhã. Aí já tava acelerado. Já tinha o churrasco marcado. E correr o churrasco o dia inteiro e... E o pau torou. Valeu, galera. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Um beijo. Mauro, Mauro. Mauro, Mauro. Eu tô chocada com o Mauro, gente. Pois é. O Mauro, no fim das contas, eu acho que ele tem até um preparo muito bom, né? Que que é isso? Eu já tava bebendo desde cedo. Foi passar mal de noite no fio. E pouco tempo depois, foi só recuperar. É o tempo do bebê cair e levantar, né? Bebeu, cair, levantou e segue. Pronto. Mauro, muito obrigado. Valeu demais você ter mandado o vídeo pra gente. E assim, resistente, viu? Não consigo acompanhar o Mauro, não. Nem com água. Nem com água. Muito bem. Obrigada, Mauro, que estiver assistindo a gente aí. Obrigada pelo carinho, por ter contado a história. Enfim, ainda bem que você tá forte pro negócio. E sem ressaca, né? E sem ressaca, porque já acordou bem, já foi pro churrasco, né? A carinha dele tava ótima. Não tá com cara de dor de cabeça. Não tá com cara de dor de cabeça. E sem ressaca. E aí Obrigado.